O morador da Vila Olavo tem cobrado soluções para um esgoto que corre a céu aberto na rua José Bernasoli. De acordo com ele, esse esgoto há muito tempo está nessa situação e que tem trazido transtornos e constrangimentos para os moradores locais. E para piorar a situação, essa água contaminada fica bem próxima a uma nascente. A pior coisa que existe no mundo aqui é que à noite ou durante o dia você passa aqui e não aguenta, é catinga forte demais. Quando não é aqui, é mais embaixo, elas vêm cá, limpa, é dois, três dias, volta catinga, tudo do mesmo jeito. Aqui você vai comer, não tem jeito de comer, é catinga demais. Durante o dia você passa aqui, você não aguenta, o mau cheiro é muito forte. E aqui é direto, vem, começa, volta e desentope. Eles vêm aqui, passa dois dias, passa um mês, dois meses, fica aqui a sexta e correndo. Mesmo que você está vendo aqui, aqui é no outro lugar, tudo fica vazando de jeito. Já tem quanto tempo que esse esgoto está nessa situação? Para falar a verdade, desde quando eles fizeram escogre aqui, desde que fizeram canalização. Eles vêm aqui, arrumam, continuam o mesmo jeitinho. Nunca quer arrumar, fica tudo do mesmo jeito. Eles vêm cá, arrumam a vírgula, dois dias, três dias, o resto fica vazando aqui e na rua, lá embaixo, lá embaixo, está vazando do mesmo jeitinho. O que você acha que deveria ser feito? Para falar a verdade, nem sei o que é que a gente tem que falar, o que tem que ser feito. Alguma pessoa, um poder justiçado, alguma coisa, tinha que tomar um atitude com isso aqui. Porque eles não vivem aqui. Nós vivemos aqui, ao redor desse trem aqui, essa carniça, que é uma carniça aqui para nós. Não tem, lógico, um trem disso aqui. Agora, além do problema do esgoto, tem outros problemas aqui no setor, né? Por conta do mato alto. Tem, do outro lado aqui, são as nascentes, né? São as nascentes do outro lado aqui do Corgo. O povo vem com a prefeitura limpa e a prefeitura limpa. Não fala que eles não limpam, eles vêm limpa. E um dia por outro dia, o pessoal parece que até espera limpar para começar a jogar o lixo tudo de novo, do outro lado aqui do Corgo. O mato alto aqui, então, também é um problema? O mato alto e fora o pessoal que fica escondido dentro do mato, né? O pessoal faz caminhada aqui de manhã à tarde, o pessoal fica até com medo de fazer caminhada aqui. À tarde, cada um mato alto, o pessoal fica escondido dentro do mato aqui, ó. Estrangimento, então, para quem mora aqui? E grande, né? Porque as pessoas ficam com medo. E aqui o problema do esgoto não é só esse aqui, né? Tem um outro também na frente. Não, tem essa nascente, esse esgoto. Tem aqui e outro mais embaixo. E fora isso, que é nascente, é uma nascente que tem, que é duas nascentes de água, do aqui e do outro lado do Corgo. E esse aqui cai tudo dentro do Corgo. Aí entope as nascentes, né? Cai as nascentes junto dentro do Corgo. Entope tudinho. E acaba com as nascentes todinha. Com a água limpinha que sai, que é água de bebê. Isso aqui é água de bebê. Mas como é que eu bebo uma água dessa aqui junto com a poluição danada dessa?